Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma videoaula aqui de microcontroladores, mas note que nós vamos aprender um pouco aqui sobre display de sete segmentos, tá? Isso é importante, senão nós não vamos conseguir dar prosseguimento na próxima videoaula, então é interessante entender este conceito, tá? Existem mais vídeos aí sobre displays de sete segmentos, mas esse daqui vai ser focado para continuar o nosso próximo vídeo de microcontroladores. Antes de mais nada, deixa seu like aí, que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal e clica no sininho para receber os próximos vídeos. Então vamos lá como funciona aqui o nosso display de sete segmentos. Ele tem esse nome porque ele tem sete LEDs aqui dentro. Esse display é um display de sete segmentos de catodo comum, tá? Ou seja, a base dele tem um terra e aqui ele recebe um código binário, tá? Eu vou dar um play aqui para nós entendermos. Os segmentos dele é o segmento A, que acendeu aqui, segmento B, o C, o D, o E, o F e o G, tá? Então se nós ligarmos todos os segmentos, nós temos sete segmentos aí dos LEDs, perfeito? Bom, primeiramente nós temos que entender como é que funciona o código hexadecimal. Não confunda com decimal, tá? Esse daí é o hexadecimal, tá? Então, algumas máquinas elas conseguem interpretar o código em binário, tá? Nós entendemos o código decimal, tá? Mas algumas máquinas para economizar código trabalham com hexadecimal. E nós vamos entender direitinho como é que é. O código hexadecimal, ele começa com o número zero. Aí vem o número um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, sete, oito, nove. E aí não é dez, tá, pessoal? Depois do nove, vem a letra A, tá? Depois vem a letra B, sendo o código hexadecimal. Letra C, A, D, A, E, A, F. É A, B, C, D, E, F. Bom, então aqui nós temos o código hexadecimal, tá? E o que nós precisamos fazer para continuar a videoaula de microcontroladores? A gente precisamos ver aqui o nosso A, B, C, D, E, F, G. Qual seria a combinação para a gente estar fazendo funcionar esses códigos, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um play aqui. E para me informar a letra zero, que é o decimal zero, seria ligar, ligaríamos o A, o B, o C, o D, o E e o F. E aí teríamos o zero. Então, aqui nós vamos deixar aqui no nível lógico alto, tá? O A seria o número um. O B seria o número um, que é tudo nível lógico alto, tá? Um aqui também, um aqui também, um aqui também, um aqui também. E somente o G, que seria o número zero, tá? Então, dessa forma, nós faríamos o número zero. Para fazer o número um, o B e o C, tá? Nós temos o número um. Colocar o B como o número um e o C como o número um, tá? Aí os demais colocaremos zero, perfeito? Agora, como faríamos o número dois, tá? Então, esse é o número dois. Então, nós devemos fazer essa combinação aqui, ó. Para fazer o número dois. O A e o B, nós temos um. Aí o C temos zero. Aí, um aqui, né? E aqui temos zero no F, nível lógico alto no G. Para fazer o número três, tá? Então, aqui é o número dois. Vamos fazer o número três. O número três, nós vamos ligar o A, o B, o C, o D e o G. Então, nós temos o número três. Então, vamos colocar lá. Certo? Certo? Então, aqui nós temos o número três, deixando o E e o F em zero, certo? Agora, vamos fazer o número quatro. O B e o C vai. O G vai. E o F vai. Então, é o quatro, tá? Então, o B e o C é um. O F e o G. Então, vamos colocar aqui, né? O A é zero. O B, o D e o E, né? É zero. E os demais são um. Então, dessa maneira, nós temos o número quatro. Agora, para fazer o número cinco, tá? Então, vamos desfazer. O cinco, ele é feito assim, né? Então, seria o A, o C, o D, o F e o G. Tá? Então, aqui nós temos o número cinco, né? Então, vamos colocar lá. Somente o B e o E é o zero. O B, nós colocaremos zero. O E, nós colocaremos zero. E os demais é um. Bom, fazer o número seis. O número seis é a mesma coisa, né? Só que nós vamos colocar aqui o E, tá? Então, nós temos o número seis aí acrescentando a letra E, tá? Então, vamos lá. Então, como você pode ver, somente a letra B recebeu o zero, né? Para fazer o número seis. Fazer o número sete. Vamos apagar aqui tudo. O número sete, nós vamos por o um. O A, o B, o C e acabou, tá? Então, vamos colocar o A, nível lógico alto, B e o C. Os demais é zero. Ok. Agora, nós vamos fazer o número nove. O número sete, o oito, tá? Eu pulei o oito. Então, vamos abaixar um pouquinho aqui. Eu coloquei o oito. Então, vamos fazer o número oito, tá? O número oito é todas elas ligadas, né? O A, o B, o C, o C, o D, o E, o F e o G. Todas ligadas dá o número oito. Então, vamos ligar todas aqui, nível lógico alto. Perfeito. Todas ligadas dá o número oito. Para fazer o número nove, a gente vai tirar somente o A, B, C, D, tirar o E, tá? Então, nós tiramos o E e temos o número nove. Então, bom, depois disso, nós temos o número dez. Que o número dez, na realidade, ele entra como o A, tá? Então, ele entra como o A. Então, para fazer a letra A, a gente usaríamos o A, o B, o C, o D não, o E, usaria o F e o G. Então, nós temos o A. Tá? Então, somente o D não. Então, vamos pegar somente o D, vamos colocar o D zero, que ele não vai receber um nível lógico, e os demais um. Bom, agora, a letra B é o B minúsculo, tá? Então, a gente faremos assim, ó. Nós vamos usar o C, o D, o E, o F e o G. Nós temos essa combinação. O A e o zero, o A e o B é zero, tá? Então, vamos colocar aqui o A zero e o B zero. Os demais é um. Agora, nós vamos fazer a letra C, tá? Então, nós temos aqui a letra C. A letra B é zero, o C também é zero e o G também é zero. Os demais é um. Agora, para fazer a letra D, nós vamos usar o B, o C, o D, o E e o G. E nós temos a letra D em minúsculo, tá? Então, vamos colocar. Somente o F tem zero e o A também tem zero. Tá? O A e o F. Os demais é um. Para fazer a letra E, tá? Nós vamos... Eu vou ligar todos aqui, só que eu vou tirar o B e vamos tirar B e o C, tá? Então, nós temos o B e o C é zero e os demais, tá ligado? Zero, C, zero e os demais é um. E a última sequência, por último, né? Que nós vamos fazer, a sequência aqui do hexadecimal, é ligar o F, tá? Então, o A vai, o B não vai, o C não vai, o D não vai, o E vai, o F vai e o G vai, tá? Então, voltando aqui, né? O B é zero, o C é zero e o D é zero e os demais é um. Bom, é isso aí, pessoal. Por enquanto, a videoaula fica aqui. A gente ainda não fizemos a conversão, né? Do binário para o hexadecimal. A gente vai estar fazendo agora no microcontrolador. Mas foi importante vocês terem visto essa videoaula para entender como funciona. Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima videoaula. Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima videoaula.